Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Foi encontrado nesta manhã o corpo da menina Juliane Silva, de 7 anos, que estava desaparecida desde sexta-feira. A menina foi morta e enterrada em um terreno em frente à casa onde morava com a família. A polícia já tem um suspeito. Mais informações sobre esse caso, você acompanha logo mais no programa Agora e a matéria completa às 6h20 da noite no Jornal em Tempo. No Amazonas, a brincadeira de boi é levada a sério, até mesmo pelas crianças. E nesse fim de semana, elas ensinaram como se brinca o boi-bombar. Aos três anos, a Mariana já é... Eu sou ceazinha. Mas a influência veio de casa. Há 17 anos eu brinco de boi no capixoso, sou marugeiro e todos os anos estou em Parintins. Esse é o segundo ano que ela participa desse evento grandioso que o capixoso tem nos proporcionados, com a barra do boizinho. Certo? E desde já, ela já vem brincando, fazendo a parte da ciazinha, a melhor parte que tem, um dos itens maravilhosos. Os pais levaram a sério a caracterização dos itens. A cada ano a gente se surpreende com toda a delicadeza e empenho dos pais, né? Acho que vocês já olharam, itens bem produzidos. Então, assim, é uma festa linda e é a certeza de que o amor pelo capixoso não vai acabar. E olha só esse marugeiro. Onde foi que você aprendeu a tocar assim? Lá em casa. Quem lhe ensinou? Meu pai. Já tenho experiência, né, que eu tinha bateria de escola de samba, tudinho. Então, vendo o ritmo, tudinho, eu ensinei ele a bater. Entre muitos itens, o boi mirim também estava lá. O dia que faz, eu vou brincar. Somos malos. Mas a noite era delas. Sou azul, sou caprichoso. E assim foi. Sou da galera, sou vencedor. A criançada deu um show ao som das toadas do caprichoso. E não há regra pra nada. Quem coordenou a festa foi o pop da selva Arlindo Júnior. Esta é a 18ª edição do Bar do Boizinho. Ao torno de 150 crianças participaram na realização do evento. E a certeza de que o folclore vai permanecer pelas próximas gerações. A certeza de que o ritmo nunca vai acabar, que o folclore nunca vai acabar, que é muito forte. E não é só a tradição que está mantida, mas também a alegria dos brincantes. Desde os mirins até os mais veteranos. E no fim de semana, começaram a ser vendidos ingressos para o Jogo Olímpico entre Brasil e Colômbia. As torcidas estão otimistas. Hermes foi um dos primeiros a garantir o ingresso. A gente esteve na Copa do Mundo, em Manaus. Mas o Brasil é sempre Brasil. É bom sempre assistir. Ainda mais nessa maravilha de estádio. Evandro veio até com a amarelinha. E não é a primeira vez que ele vai ver Brasil e Colômbia. A amarelinha pesa. Então eu acho que qualquer seleção hoje não tem mais seleção fácil. A gente tem que realmente chegar, os meninos têm que chegar para ganhar o jogo. Temos potencialidade para isso? Um jogador decide. Um jogador pode fazer a diferença. A seleção brasileira enfrenta os colombianos pela oitava rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo vai ser no dia 6 de setembro, na Arena da Amazônia. E olha que tem torcedor apostando em placar elástico. Vai ser 5x0 para o Brasil. 5x0. 5x0. Está otimista. Está otimista. Eu confio no meu país e confio na minha seleção. É um jogo histórico para a cidade. É uma alegria muito grande sediar um jogo de uma eliminatória de Copa do Mundo importante do Brasil. Quem sabe a consolidação de uma classificação para a Copa do Mundo. Então eu acredito que a Arena vai estar lotada de torcedores do Amazonas, de pessoas que vêm de fora para cá, botar o Brasil para frente. Se Deus quiser, vai conseguir a classificação. A venda de ingressos na Arena Amadeu Teixeira começou hoje. Os torcedores também têm a opção de comprar pela internet. Mais de 44.400 ingressos foram colocados à venda. Expectativa de Arena lotada. E não é só os brasileiros que estão otimistas pela vitória, não. Os colombianos também prometem fazer a festa aqui em Manaus. Ou melhor, as colombianas. Elas querem ver a estrela do time, Rames Rodrigues, brilhar na Arena da Amazônia. Vai dar a Colômbia, com certeza. Eu penso que 3-1, ganhando a Colômbia. São cinco setores disponíveis. Arquibancadas inferior e superior, VIP, prêmio e camarote. Os preços variam de 110 a 400 reais. O pagamento pode ser feito em até três vezes. Um pouco salgado. Mas o que vai valer mesmo é a festa na arena mais bonita do Brasil. E no futebol, Iranduba e Crisci Uma se enfrentaram na segunda fase da Liga Nacional Feminina Sub-20. Apesar do empate, o Hulk segue para as semifinais. Classificadas para a próxima fase, as meninas do Iranduba entraram com moral e comandaram os primeiros minutos de jogo. Mas posse de bola não é tudo no futebol. Foram as catarinenses que saíram na frente, nesta cobrança de falta de Daniela Venturini, aos 24 minutos. Depois do gol do Crisci Uma, o jogo ficou mais equilibrado. Mas quando o Iranduba parecia que ia perder a primeira no Sub-20, Micaele resolveu fazer fila. Tirou uma, tirou outra e a goleira também ficou pelo caminho com um leve toque. E só não entrou com bola e tudo, porque não quis. Primeiro tempo ficou do 1 a 1. Na volta do intervalo, só deu o Iranduba. As meninas pressionaram. Teve bola na trave. Mas ficou no empate. Um ponto para cada lado. Eu acho que o nosso time pegou um pouco o cansaço hoje dos outros dois jogos, que foi muito intenso. A gente botou um volume de jogo muito grande em cima dessa adversária. O nosso... Era para nós sentar esse ritmo hoje, mas eu acho que o time pegou um pouquinho nisso, pegou um pouco o cansaço. Mas mesmo assim nós chegamos, chegamos bem as vezes que a gente chegou. Com o resultado, o Crisci Uma está eliminado. Já o Iranduba segue firme na luta pelo título. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!